Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a cerimônia de assinatura de contratos para concessão das BRs 163 e 040. Acompanhe. A palavra o ministro dos transportes, César Borges. Bom dia a todas as senhoras, todos os senhores da imprensa. Quero saudar especialmente a excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, a ministra Miriam Gapchior, a ministra de Estado e Planejamento, Orçamento e Gestão. Quero saudar os senhores governadores aqui presentes, o governador do Mato Grosso, o governador Silval, o governador do Distrito Federal. Quero saudar o governador do Distrito Federal, agradecer a sua presença, o governador Aguinaldo Queiroz, conterrâneo, e o governador Silval Barbosa, o doutor Jorge Basso, diretor-geral da NTT, os senadores da República aqui presentes, o senador Dersílio do Amaral, do Mato Grosso do Sul, o senador Valdemir Moca, o senador Eduardo Lopes, os senhores deputados federais aqui presentes, de diversos estados beneficiados com a assinatura dos contratos do dia de hoje, os secretários de Estado, secretário Carlos Melli, general Jorge Frasch, diretor-geral do DENIT, doutor José Lúcio Lima Machado, diretor da Valec, doutor Paulo Sérgio Passos, diretor-presidente da EPL, os senhores empresários que representam as empresas que agora estão assinando esse contrato de concessão com a NTT, Renato Vale, presidente do Grupo CCR, Maurício Negrão, diretor-presidente da Concessionária da Rodovia Sul, Paulo Cezena, diretor-presidente da Aldebrecht Transportes, Paulo de Meira Lins, diretor-presidente da Rota do Oeste S.A., doutor Gustavo Rocha, presidente da Inverpar, doutor Júlio Abissabê, diretor-presidente da Concessionária BR-040, doutor Antônio Carlos Matapires, vice-presidente da OAS, demais autoridades. Senhora presidenta, hoje aqui nós damos mais um passo importante num programa de concessão rodoviárias, onde o primeiro objetivo é fazer com que o país tenha uma infraestrutura logística, moderna, compatível com as suas necessidades econômicas e de desenvolvimento. Vossa Excelência determinou que nós fizéssemos todos os esforços para que esse programa fosse um programa de sucesso. E acho que hoje essa assinatura representa exatamente isso. Nós aqui estamos assinando três grandes trechos rodoviários, aproximadamente cada um deles com 850 quilômetros. Nós estamos passando para o setor privado, para concessionárias, constituída por grupos empresariais importantes de responsabilidade, que com certeza vão atender aquela sua determinação, no que eu chamei do programa de concessão, presidenta Dilma Rousseff, onde no primeiro ano, para cobrança de pedágio, será necessário estar com 10% da duplicação concluída e que todo o trecho estreja concluído em cinco anos, fazendo com que a população e o usuário tenham confiança no modelo que foi desenhado por Vossa Excelência. Esses três trechos que nós assinamos hoje é um grande estirão rodoviário, dois deles, a UBR 163, que é uma UBR que praticamente atravessa todo o país de norte a sul. E agora nós estamos concessionando um trecho em Mato Grosso, está aqui o guarda do Silval Barbosa, e sabe a importância da UBR 163 para o escoamento da safra de soja desse grande estado do Mato Grosso. E a UBR 163 tem uma extensão de mais de 850 quilômetros que está sendo concessionado e 450 quilômetros serão duplicados em cinco anos. O restante está sendo duplicado pelo DENIT. Mas a UBR 163 continua. Ela entra pelo estado de Mato Grosso do Sul e nós estamos assinando aqui também. No primeiro caso, com a UBR 163, a UTP e a empresa que foi criada de propósito específico para fazer esse investimento. E em segundo, nós temos a UBR 163 no Mato Grosso do Sul, com extensão também aproximadamente de 850 quilômetros, mas aí, presidente, só há 22 quilômetros que estão duplicados. Então, praticamente, 200, 830 quilômetros que serão duplicados no Mato Grosso do Sul, trazendo a nova perspectiva econômica para o estado do Mato Grosso do Sul e para o Brasil como um todo, diante da potencialidade desses estados, como um grande estado dos produtores dessa agricultura moderna do Brasil que tem trazido entusiasmo aos brasileiros e a todo mundo. Aí é a CCR. É um grupo especializado, está aqui o senhor presidente, Renato Vale, um grupo especializado em concessões rodoviárias que já está exatamente com conhecimento pleno do seu desafio e das suas responsabilidades, mas que eu não tenho dúvida que será realmente cumprida fielmente o contrato que nós estamos hoje assinando. E, por fim, a 040. A 040 que liga a antiga capital da República, o Rio de Janeiro, a essa capital moderna, que foi a visão de Juscelino Kubitschek, que hoje permitiu o que todo o Centro-Oeste brasileiro estivesse incorporado no nosso país economicamente, culturalmente, com o desenvolvimento do Centro-Oeste brasileiro e também da Calha Norte, que vem através da presença da capital no Centro-Oeste brasileiro. A 040 que sai do Rio de Janeiro, passa por Juiz de Fora, já concessionada e duplicada, e agora, com esse contrato, a duplicação na sua inteireza de Juiz de Fora até Brasília, passando pelo Estado de Goiás e passando pelo Distrito Federal. Eu dizia ontem ao governador Aguídero Queiroz que você sairá de Brasília sempre por rodovias duplicadas, a 040, a 060 e, quiçá, muito em breve, a 020 também em direção à nossa querida Bahia e ao Nordeste brasileiro. Então, esse é o momento, presidente, a ser comemorado. Não foi fácil, mas avançamos. Tivemos a participação de todo o governo envolvido sob sua orientação. A presidenta não se deteve apenas de dar orientações em linhas gerais, não. Ela deu orientações precisas, desde a taxa interna de retorno, desde o crescimento do país, o PIB, a elasticidade, a presidente participou e deu a sua orientação, o que levou a esse êxito comemorado por todos. Muitos pessimistas diziam que não iam dar resultado às concessões, presidente. Hoje é com muito orgulho e alegria, com emoção mesmo, que podemos comemorar esse momento. E não foram essas três de hoje, não, foram cinco. Duas já assinamos o contrato. Assinamos da 050, de Minas Gerais a Goiás, e assinamos a maior delas, um estirão saindo de Brasília, pelo Triângulo Mineiro, até Betim, que é a 060 153 262, um estirão de 1.100 quilômetros. Portanto, estamos muito satisfeitos nesse momento. Mas também gostaria de dizer, presidenta, que segundo a sua orientação, não paramos por aí. Nós lançamos PMIs de mais cinco lotes na ponte Rio Niterói, dentro da sua orientação, para renovar a concessão, trazendo, inclusive, benefícios para usuários, uma vez que a concessão atual foi feita em outro momento, econômico, e teremos sucesso, não tenho a menor dúvida. Mais quatro outros trechos, da 364, conectando com o 5.3, da 1.5.3, da 1.6.3, indo para a Calha Norte, nós lançamos uma edital para proposta de manifestação de interesse, as PMIs. E, presidenta, 12 se compareceram para a ponte e 20 a 19 para os outros trechos, empresas que mostraram interesse, mostrando que nós temos um campo largo a avançar nas concessões rodoviárias no nosso país, procurando aquele desiderado de ter um país moderno, que economicamente possa dar condições aos produtores, reduzir os custos da logística. Essa é a determinação da presidenta e a nossa determinação à frente do Ministério do Transporte. Agradeço a todos do governo que se empenharam sob sua liderança, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, todo o Ministério do Transporte através da NTT, através do DENIT, da EPL, todos participaram desse esforço. E nós aqui temos a comemorar muito, não só para o governo, mas principalmente para o Brasil e para os brasileiros. Muito obrigado. Obrigado. Nesse momento, procederemos à assinatura dos contratos. Contrato de concessão da Rodovia Federal BR-163, Mato Grosso, trecho de 850,9 quilômetros, sendo 822,8 quilômetros na BR-163, Mato Grosso, e 28,1 na MT-407. Assinam pela NTT o diretor-geral em exercício, Jorge Bastos, e pela concessionária Rota do SSA, o diretor-presidente Paulo de Meira Lins. Obrigado. Obrigado. Contrato de concessão da Rodovia Federal BR-163, Mato Grosso do Sul, trecho entre a divisa com o estado do Mato Grosso e com o estado do Paraná. Assinam pela NTT o diretor-geral em exercício, Jorge Bastos, e pela concessionária Rodovia Sul-Mato Grossense S.A., o diretor-presidente Maurício Soares Negrão. Obrigado. 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 Contrato de concessão da Rodovia Federal BR-040, trecho Brasília, Distrito Federal, Juiz de Fora, Minas Gerais. Assinam pela NTT o diretor-geral em exercício, Jorge Bastos, e pela concessionária BR-040 S.A., o diretor-presidente Túlio Toledo Abissaber. Obrigado. 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 Com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu queria iniciar agradecendo a presença do senhor governador Silval Barbosa, do Mato Grosso, e do governador Agnello Queiroz, do Distrito Federal. Agradecer também aqui a presença dos senadores Delcíldio do Amaral, do senador Eduardo Lopes e do senador Valdemir Moca, que representam aqui, pelo menos os dois senadores, o Estado do Mato Grosso do Sul. Queria também cumprimentar os ministros de Estado, César Borges, do Transporte, Miriam Belchior, do Planejamento, Orçamento e Gestão, e o Thomas Trauman, da Secretaria de Comunicação Social. Ao cumprimentá-los, cumprimento todos os integrantes aqui dos diferentes ministérios que participaram desse esforço pela infraestrutura do país. Cumprimento também os deputados federais, o deputado Bife, o deputado Carlos Bezerra, a deputada Eliane Lima, o deputado Fábio Ramalho, o deputado Geraldo Rezende, o deputado Nilson Leitão, Roberto Dorner, Ságuas Moraes, Valtenir Pereira, o Vander Lobete e o Elton Fagundes. Queria também dirigir um cumprimento especial ao presidente da NTT, Jorge Bastos. Queria também cumprimentar o Carlos Melli, secretário estadual de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais, o general Jorge Frasch, diretor-geral do Departamento Nacional do DENIT, o Paulo Sérgio Passos, que é presidente da Empresa de Planejamento e Logística. Queria cumprimentar o José Lúcio Machado, diretor da Valec, diretor-presidente. Mas eu queria dirigir um cumprimento especial aqui aos dirigentes das empresas concessionárias e signatárias dos contratos, que são aqueles que serão os agentes desse processo a partir de agora. o Paulo de Miralins, diretor-presidente da concessionária Rota do Oeste S.A. e o Paulo Cezena, diretor-presidente da Odebrecht Transporte. O senhor Maurício Soares Negrão, diretor-presidente da concessionária Rodovia Sul-Mato Grossense. E o Renato Vale, presidente do Grupo CCR. O Túlio Toledo Abissaber, diretor-presidente da concessionária BR-040 S.A. E o Gustavo Rocha, presidente da Invepar. Todos eles são os concessionários que vão tocar essas obras e levá-las a bom termo para bem das populações dos diferentes estados e do país. Queria também cumprimentar os senhores e as senhoras jornalistas aqui presentes, fotógrafos e cinegrafistas. De fato, o grande desafio que nós hoje enfrentamos e que os senhores representam esse momento especial é a necessidade do nosso país de construir uma infraestrutura logística. Aí compreendido rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Nós tivemos ao longo do processo de industrialização brasileira uma opção clara pelo modelo rodoviário. Hoje, nós estamos completando com outros modais esse modelo. Agora, não podemos descurá-lo porque ele continua sendo a grande correia de transmissão de bens e serviços e também de transporte de pessoas ao longo do país. Por isso, ao analisar as rodovias, principalmente nos eixos mais importantes, levar a duplicação a elas torna-se algo fundamental, essencial. Levar a duplicação significa maior segurança, menor, mais rapidez e, portanto, menor custo no transporte. Sobretudo naquelas regiões que são regiões de fronteira de produção, como é o caso de todo o centro-oeste brasileiro. Se vocês olharem, há um foco muito claro nesta direção por parte dessa primeira fase do programa de concessões e também naquelas rodovias que o ministro dos transportes referiu aquelas, as outras quatro, junto com a ponte em Rio-Niterói, que nós estaremos licitando. e também a estruturação desse eixo entre o Distrito Federal e duas importantes cidades desse país, que é Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Mas, eu quero dizer que eu fico muito feliz de dar aqui início a uma duplicação que, desde o início do programa de aceleração do crescimento em 2007, nós procuramos efetivar alguns trechos. Agora, nós temos essa rodovia, a 163, concessionada num dos trechos estratégicos dela. E, eu tenho certeza, isso vai facilitar bastante o escoamento da produção de grãos desse país, que é algo que nós devemos ter, devemos muito nos orgulhar. Além disso, eu queria destacar que esse modelo de cobrar, que haja um processo, de cobrar no sentido contratual da palavra, que haja um processo de cinco anos que permita a duplicação, ele é essencial. Porque, se levar dez anos, o custo do país aumenta. Quanto mais rápido nós fizermos, melhor é para o conjunto do país, para todas as atividades. Por isso, foi definido um prazo de cinco anos para que houvesse a construção da duplicação e dos outros, e de todas as benfeitorias previstas do contrato. e os 10% decorre do fato de que é importante sinalizar para quem paga o pedágio que este pedágio está sendo pago por uma obra que o beneficiará diretamente. Então, tem aí duas razões. Uma, de ordem efetivamente produtiva, que é fazer em cinco anos, e outra de ordem, eu diria até simbólica, porque tem de mostrar que aquele pedágio, ele tem um sentido de beneficiar, porque vai ter ligado a ele um produto. Porque fica muito difícil vender um produto quando você não mostra nenhum pedaço dele. então, esses 10% têm esse sentido de sinalizar que o pedágio é devido por benefícios feitos concretamente. Eu também gostaria de cumprimentar, aí, aproveitando a presença dos senhores, cumprimentar o setor privado pelo interesse que eles demonstraram pelos novos trechos que nós estamos oferecendo no sentido de oferecer para fazer as PMIs. 12, no caso da ponte Rio Niterói, é muito expressivo. Agora, 20, no caso do trecho Sinop ao porto de Meritituba, mostra, efetivamente, o grau de acerto do senhor ministro ao definir esse trecho como um dos trechos estratégicos. Finalmente, eu queria dizer para os senhores uma coisa, é, esse programa começou e houve muita desconfiança, houve gente muito pessimista em relação a ele. Eu aproveito e uso de uma imagem feita pelo grande Nelson Rodrigues que dizia que os pessimistas fazem parte da paisagem, assim como os morros, as praças e os arruamentos. É da vida o pessimismo, é da condição humana o pessimismo. Agora, todos nós que temos de fazer somos aqueles que temos a acreditar que é possível e modificar a paisagem. É isso que hoje os senhores vão fazer, os senhores vão modificar a paisagem. E, nesse sentido, os senhores têm uma ação que é estruturalmente fundamentalmente uma ação otimista. Eu agradeço os senhores, quero dizer que nós já estamos agora focados, os senhores agora que começam, nós agora estamos focados na segunda fase. Entregamos mais de 4.200 quilômetros, dos quais em torno de 67% a 70% são duplicações. e agora nós passamos para a segunda etapa desse programa de investimento em logística, desse chamado PIL. E essa segunda fase eu tenho certeza também que será extremamente vitoriosa como foi a primeira. E agradeço, então, a presença dos senhores e digo para os senhores o seguinte, agora vocês é pegarem a bola e jogar o jogo. Muito obrigado. Nesse ano de Copa. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.